Música Meu Deus do céu, quem mora nesse lugar, nesse momento, deve estar amando o Thiago Se soubesse onde ele mora, o pessoal vai jogar uma bomba no caminhão dele Música Ai meu Deus do céu, fala tubarãozada, Willian Tuquinha na área Começando mais um videozão aqui no canal, estamos na companhia do Thiago Como vocês já viram, quase não deu para perceber O tiozinho ali do 1620, olha lá, está fazendo gracinha Ai, chama O tiozinho ali do 1620 Prato também está com nós Na retaguarda ali Olha o mundinho dele piscando rapaziada Esse mundudo é foda Vamos fazer um carregamento aqui na pedreira Pedreira, pedreira, vamos carregar Vamos carregar Hoje, por incrível que pareça, consegui acompanhar o tiozinho do Vintão Prato ali Que ele nunca aparece nos vídeos Rapaziada, sempre cobra, a gente pergunta Rapaziada, mas não dá mano Mas vai sair em quatro horas da manhã e o homem sair às duas? O bicho é doido, que ainda cedo é ele, filho Tem boca não Você marca sair de seis horas às vezes e quatro horas e está lá na porta esperando o Sejal Já foi Aí areeiro né, tem mais de vinte anos de areia aí e aí é acostumado a cedo, o bicho é doido mesmo É seis, sete viagens no dia, todo dia, não importa a distância, o homem acelera, o homem anda cedo Acostumado né rapaziada, muito tempo de caminhar, muito tempo de areia, muitos anos aí O que o Thiago está mandando mensagem já Eu vou ouvir aqui o áudio rapaziada Dependendo do que for, eu já mostro pra vocês Caso contrário, você pode me cortar, pera aí Aí que ele está falando alguma coisa pessoal que me ama ou sei lá, algo do tipo Quem merece me dar a câmera aqui pra me enfinar um selo? Você está com a Goplo aí? Quem merece me dar ela pra me enfumar você? Ele está querendo dar a de sepó agora rapaziada, está querendo filmar eu, olha lá Ai cara, esse Thiago é foda, esse Thiago é demais Ah, ele está esperando que eu não respondi, olha É demais, é demais Vambora, vambora Ih, parou Ele quer filmar rapaziada Espera que eu... Vou dar a câmera pra ele, ele quer filmar Ele quer filmar Você quer filmar esse pó? Sem saião Filme então, está gravando já, só que a tela está preta Está gravando, está piscando e está gravando Pode ir filmando aí, mas tem que ir falando Não, falar o que não? Não, precisa ir pra filmar Agora você vai ter que ir conversando com o pessoal, olha Está rolando o vídeo, pode ir falando Vai, vai, vai Acelera Olha, o bicho é relaxado, olha Arrancou o saião Viu que lavei o caminhão esses dias, viu? Viu que lavei Você é louco o barulho desse caminhão chique, mano? O barulho e o freio motor aí, olha Tá doido Tá doido Aí não chega nem o pé Ó, ó, pega Vem na visão Aí é máquina, hein? Ele está maluco O meu tem força demais, lupi E o ron também é bonito, hein? Ele está maluco E olha a corujinha como é que está Fazer o para-shop dele, mano Dá pra comprar a lâmina aí pra fazer Comprar a borracha nova Mandando a nova Colocar o para-shop novo Vai ficar zero, hein? Fazer uns videozinhos aí pra nós Colocar no canal dele aí Vai ficar da hora Vamos polir as rodas Dar um tratão no carrão aí Vai ficar zero, hein? As rodas como é que está? Isso está sujo, hein? Estou lavado, mas não Está a semana chovendo pra caramba Pular de carro, mano Está pegando lama Pedreira feia Só que ela está suja, mas Está lavado, hein? Dá um brilho nas rodas Que está doido Chegando aqui na pedreira Aqui fazer o carregamento Achei que está desligado essa câmera, irmão Ela está de palhaçada comigo Mas está bom Estou falando à toa aqui Hihi Até agora eu me espero Dá um salve aí pro tutinha aí Chama! Você falou alguma coisa aqui, não? Falou? Ai, caralho Chama! Que rolo, meu Deus do céu Pedreira lotada, 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 lotada O bagulho está louco, rapaziada Caminhão por um lado, caminhão por outro Meu Deus do céu Rapaziada, não sei como é que está o vídeo Não sei o que o Thiago falou Não sei o que ele filmou Depois é o que se pode editar Eu quero só ver O que é que o Thiago me aprontou, mano? Pior que não tem como vocês me contarem O pior é que a hora que ele me entregou a câmera Ele estava gravando Ele estava com 40 segundos só de vídeo Não dá para entender nada Não sei se ele não... Já pensou que ele não colocou para gravar E ficou esse tempo todo com a câmera na mão lá? Ele fiquei meio doido Está vendo essa fila aí, rapaziada? O Thiago está nessa fila aqui, ó Eu já pesei Não sei se ele filmou eu ali Essa pedreira aqui é um saco, mano Olha ele que vem aqui nessa bagaça Tem que pesar vazio Tem uma balança só para ajudar, rapaziada Não tem esse negócio de duas balanças, não Você pesa ali Para depois pesar carregado, mano Ah, que cicatá Eu vou dar um cortinho aqui, rapaziada Eu vou esperar a nossa vez de carregar Eu já volto filmando com vocês aí Não sei se vai pegar muito também Porque está escuro pra dedéu, filho Está escuro pra caramba Eu já volto com vocês aí Beleza Apareceu outra máquina aqui, rapaziada Esse aqui é parceiro nosso É o Júnior É inscrito no canal também Olha lá, o outro está carregando aqui do lado, ó Agora ficou bom pra filmar aqui, ó O farolzão na máquina estralando Chama O farolzão vira um dia Chico demais Está do Podepreda Podepreda Rapaziada, vou falar um negócio pra vocês Estou curioso, viu, mano Estou curioso pra saber o que o Thiago falou no vídeo, mano De verdade Quero muito saber, mano Vocês não tem noção O que que é? Estava gravando a nossa porra ali, velho Estava, caralho Está apagado, babuí? Não, ela fica apagada mesmo Está gravando, olha aqui, ó Está apagado Está filmando eu aí, ó Está piscando É que fica apagada a tela O que você falou lá Eu vou ouvir, né, cara Eu acabei de falar, estou curioso pra saber o que você ficou falando Bora, rapaziada Bora nos operadores, já batei em nós aqui Marcão Funo Esses caras é uma farra, mano Chama Chama na fremotor Chama na fremotor Vamos dar uma guarda aqui, rapaziada Fazer a pesagem Jogar a loninha Pegar a nota Tchau Obrigado É, rapaziadinha Estamos lonadinhos já Comei a carga certinho Joguei a lona Metei marcha pra obra agora Thiago vai pra outro destino Quem vai comigo vai ser o tiozinho do 1620 Prata Ele ali, ó Passou no jeito também, bora Notinha na mão, roda desse aqui Bonito, rapaziada De nada Só as rodas O bagulho é da hora, ó Bonitona, mano Primeiro descarregamento do dia Chama Esse vinho aqui é pra aba, hein, rapaziada Direto nas carretonas aí Pra parte do freio Dá um rolo direto nessa descida aqui, ó Deusa livre guarde Puja Rapaziada, eu mudei o banco, mano Tava com muita dor nas costas, mano Acabei trocando Só que é um banco do Civic, mano Vou mostrar pra vocês certinho, detalhes O colega meu fez a adaptação Soldou no suporte do que tava aqui O que tava aqui era de costeleito Só que era socado no chão o banco Isso aqui ficou um pouco mais alto Vou começar pra vocês Pra dirigir ficou muito melhor, rapaziada Eu acho o negócio de banco de socato da hora Mas, mano Conforto aqui, a comodidade pra pilotar Ficou outra, hein Ficou bem mais alto No caminhão, não sei se vocês percebem Por causa do ângulo da filmagem Mas ficou melhor pra dirigir, viu, mano Isso aí não Se eu baixar vai ser pouca coisa, hein Mas é num bancão gostoso Os bagulho ficou confortável pra caramba, bicho Ele tá doido Ficou da hora Rapaziada, acabei de chegar aqui na porta da obra Fazer o descarregamento Esqueci de filmar o percurso aí, mano E vou falar pra vocês Tinha um travequinho ali pedindo carona A perninha de fora Aí eu não aguentei Você tá ligado? Chegar no travequinho, ó Olha lá Voltei! É, sou eu! Vou matar a saudade de vocês aí, ó Cipózinho tá na área, hein Tamo de volta, hein Tamo na área Beijão pra vocês aí Cipózinho já vai descer ali, rapaziada Vai filmar o descarregamento Positivo É nóis Mata a saudade desse cipó aí Chama Mata a saudade Rapaziadinha Só vou matar a saudade, hein Essa filmagem aí Cipózinho na cena Vamos encerrar mais um videozão por aqui, rapaziada Essa semana vai vir mais vídeo ainda Hoje é quarta-feira Sexta-feira tem vídeo ao meio-dia e vinte Não esqueça Coloca o sininho aí Se você não é inscrito Já se inscreve Deixe seu like Sei que pra muitos inscritos O YouTube não tá recomendando o vídeo ainda Não tá notificando Mas a gente vai voltar com a constância de vídeo aí Por mês Por semana Vai voltar tudo como era antes Positivo, rapaziada Só agradeço que você chegou até aqui Tamo junto Segue nós aí no Instagram Segue o Labamba Segue o Major Tá tudo aqui na descrição Beleza? Tamo junto É nóis Tio Frim Tio Frim Tio Frou Fui! Tio Frim Tio Fram Sooma Tio Frum Tio frinho